Olha isso! Ai meu Deus! Fica mole, mole nesse grave, grave! Oi mundo, cheguei! Oi minha gente, tudo bom como vocês estão? Olha, eu sei que eu sempre já tô dizendo pra vocês, gente, vocês estão gostando desse vídeo da Isa? E pra encerrar a semana com chave de ouro... Ai calma... Nossa, gente! Tô sedentária já, meu filho, sedentária! É... Hoje, o vídeo de hoje vai ser reagindo, vocês acharem... E o homem, do apartamento de cima, que está reformando, voltou a batucar... Ele tava batucando? Não tava! Todos os vídeos agora desse homem tá batucando! Mas hoje eu vou reagir a droga, que é a última música do projeto de curta-metragem da Isa, aonde teve mole, mó paz e essa última que é a droga. Se você não viu os outros vídeos reagindo aos outros, corre pra ver nessa playlist maravilhosa a Isa, porque o primeiro vídeo dessa playlist é contando um pouquinho do spoiler, do metragem, quando ela lançou, reagindo aos três juntos em um vídeo só, mas se você prefere os vídeos separados, eu fiz todos eles, todos separados, como reagindo a mole, reagindo a mó paz e agora vai ser reagindo a droga, que é essa música, gente, meu amor. Essa machuca, meu amor, essa... Nossa! A Isa tá vendo umas músicas agora que tá tocando assim, meu amor, que eu tô sofrendo com Isa, minha filha. A Isa tá vendo a gente sofrer. A Isa, gente, aquela cantabrisa, a gente tá vendo a gente sofrer, tá? Então, vamos reagir. Ah, droga. Lembrando que esse projeto, gente, a Isa, ela deixou bem claro que esse projeto significa as três fases que um relacionamento passa. E ela fez isso certinho, ficou muito bom. Ah, Isa! Gente, aqui, ó, eu vou reagir essa daqui, droga. Nossa, lembra quando a gente tava reagindo mal? Passa, bateu 3,8, eu acho, milhões, já bateu 4 milhões, gente, de views. O povo tá sofrendo mal, passa, mas também se sofre. Agora, essa daqui, meu amor, agora vocês vão ver o que é sofrer, é essa daqui. Essa daqui, meu amor, se prepara, que vocês vão ver, é sofrer agora. Ai, começou, gente, agora que eu vou chorar. Nossa, que menino. E essa menina que eu não vou sofrer. Ai, meu Deus. Gente. Ai, aumenta isso. Mas vicio na droga, quer beijar minha boca. Gente. Olha esse cabelo dela. Ai, vicio, oiê, oiê. Gente, olha a coreografia desse clipe. Calma, essa tá tocando. Essa menina é como se fosse uma briga realmente de casal. Dela, do dançarino. Olha esse look. Olha o dançarino lá. Olha isso. Diz que não vai voltar. Olha, gente. Meu Deus, eu tô sofrendo com isso. Ai, ei, ei. Se vicio. Olha, gente. Ah, não. Gente, que lindo. Nossa, vou casar contigo, hein. Vou casar com você, hein. Olha que lindo. Olha isso, gente. 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 Olha os dois. Vai parar. Ai, não. Outra coisa que eu não tinha direito. Meu Deus, calma, gente. Que eu tô... Ai, gente. A ficha técnica. Olha, calma. Ai, gente. Calma, minha filha. Mole, você começou... Eu falo, gente. A Isa começou com mole, gente. Mole é aquele negócio assim. Mole é aquele negócio que o povo fica... Aaaaah. Entrou a Mó Paz. Eu já falei... Gente. Mó Paz é uma música, tipo, muito apaixonada. Vocês viram essa? Gente. Ai, olha a Isa. Eu fico até sem palavras. Ela postou até make-off. Como é que eu vou mostrar o make-off? Que a gente vai ver make-off também. Porque você não tinha esse direito, Isa. Ai, gente. Ai, não. Olha lá, gente. Mas nesse caso, a Isa ali representa uma personagem que... Essa make foi linda. Eu acho que 13 é um recorte pequeno da vida de muitas pessoas. Então é isso que a gente tá contando nesse curta. É mesmo. Olha o rosto. Gente, é lindo. A curva da vida de todo mundo. Direção criativa, Isa. De quantas formas e quantos conceitos a gente consegue explorar, desde o naturalismo até o clássico pop de estúdio, de entender. Tanto eu entender ela e ela entender também. Quando a gente vai criar esse corpo, né? Pra esse relacionamento. Ela tem uma intensidade muito forte. Ela tem uma agressividade, mas ela tem muito afeto. Onde existe uma tensão sexual muito forte entre eles, que os mantém presos aí. Ah, ela falando de de yoga. O relacionamento acabou, né? Foi bem difícil, porque pra trazer a intenção do movimento, tivemos que fazer vários exercícios, né? E essa roupa tá linda. Bicha, tu tá nessa roupa que tu tá um lacre. Maravilhosa também, gente. Ai, calma. Vou ouvir essa letra só, gente, de novo. Mano, Isa. Ai, Deus. Telepção aqui. Nossa, claridão de senhor. Até Deus tá tentando iluminar a gente. Serviço. Olha isso. Olha isso. Ai, meu Deus, Isa. É o que fala no making of mesmo, gente. Gente, olha. Isa, você é uma artista do caramba, meu. Esquecer os vacíos que eu dei, as vezes que briguei com você, na mente só vai caber, os beijos que eu dei. Mas, vizinho, mas pra mim, a cena mais forte desse curta-metragem é na parte da droga, dessa música do yoga, no final, onde os dois corações, um depende do outro, e quando um para, o outro também para, pra mim, é que é a outra parte. Porque aqui, você vê, mano, ela faz dançando com o dançarino. Maravilhosa. Olha isso. Só que, pra mim, é muito forte a outra parte. Aqueles, os dois estão ali, né? Pra mim, aquela dali, meu Deus, que a dali pega. Essa daqui, gente, olha essa parte. Um depende do outro. Que é como num relacionamento, ó. E assim, acabou. Encerrando essa temporada de reagindo aos curtas-metragem da Isa, que eu já... Ai, gente, eu amo a Isa. Tudo, tudo, ó. Uma coisa que eu prometo pra vocês, tudo que essa mulher lançar, eu vou estar aqui trazendo pra vocês. Eu sei que vocês talismãs estão assistindo também. Tudo que ela lançar, pode deixar que mamãe Renê Lima vai trazer. Gente, esse vídeo da Isa, esse curtas-metragem... Nossa, isso é até o olho de lágrima. É muito lindo. Muito lindo, muito lindo. Isa, você é um símbolo muito... Você é um ícone. Você é maravilhosa. O seu trabalho vai estar se tornando cada vez mais reconhecido. Porque ele é muito bem feito. Ele dá pra ver que ele não é feito de qualquer jeito. Dá pra ver que você tem um carinho. Você tem uma compaixão. Você sabe o que você tá fazendo. E é muito lindo, Isa. É muito lindo, realmente, o fundo do meu coração. De ver você... Mano, são trabalhos incríveis. Como eu sempre digo, ela colocou assim, ó. Três simbolizam as três fases de um relacionamento. Individualidade, paixão e desencontro. Contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Pra mim, realmente, Isa. São as três fases de viralidade, paixão e desencontro. Pra mim, você deixou muito explícito todas as fases que um relacionamento passa. Pra mim, Mó Paz seria, obviamente, o fato da paixão. Que ela sempre fala. Eu tô contando contigo. Sempre te amei ali. E essa última droga, pra mim, ela é muito... Ela é muito... Todo mundo falou que essa música é bastante forte. Porque ela, mano... Gente, se vocês verem... É uma música muito linda. A letra dela é muito linda. O clipe dela é muito forte. Principalmente naquela parte que eu até ressaltei. Que é dos corações. De que um depende num relacionamento de dois. Um depende do outro. Então, se um coração para. O outro também vai parar. O relacionamento acaba. E a Isa trouxe isso. Nossa, eu tô bonita nesse ângulo aqui. Eu tô amando, tá, Isa? Eu tô amando. E é isso, gente. Isa, um beijo pra você. Maravilhosa. Se inscreve no canal. Deixa bastante like. Espero que vocês tenham gostado bastante. Porque esse vídeo foi feito com muito amor e muito carinho. Isa, maravilhosa. Te amo. Ai, não. Vai começar a malpar... Gente, eu vou sofrer de novo.